Este projeto de vôlei de praia, das seleções de vôlei de praia, inclui basicamente três escalões. Escalão sub-18, escalão sub-20 e o escalão sénior. No escalão sénior temos alguns jovens promessas, alguns jovens que nós entendemos terem potencial para irem às competições internacionais, sobretudo, e tem alguns jogadores mais experientes com os quais pretendemos dar algum conforto aos jovens e fazer algum tipo de parcerias desse tipo em competições internacionais. As competições internacionais da FIB, neste momento, estão com acesso extremamente difícil. A opção da Federação é tentar entrar nas provas europeias, sobretudo nos satélites, que são provas de acesso um pouco mais aberto, e tentar começar a marcar pontos para termos o caminho do futuro mais traçado. Claro que este projeto está a iniciar-se agora, mas pretende continuar pelo verão e depois, a partir do próximo ano, continuar até no ano todo, se houver atletas que efetivamente queiram aportar numa dedicação exclusiva ao vôlei de praia. Nós temos duas duplas inscritas para o satélite de Montpellier, é a nossa primeira participação enquanto projeto de seleções, usamos exatamente esta estratégia, juntamos um jovem com potencial a um jogador mais experiente, que conhecem já um pouco das provas internacionais, dos circuitos, de toda a logística e os próprios jogadores que frequentam assiduamente essas provas, no sentido de marcar pontos e de levar as pessoas a conhecerem o nível competitivo dessas provas, e por outro lado também os outros, verem que Portugal está de regresso às competições internacionais de vôleibol praia, que é extremamente importante. Nós temos já no final do mês uma qualificação extremamente importante para os Jogos Olímpicos de Juventude, que vem numa altura péssima, demasiado cedo, para estudantes e para jogadores que jogam também no indoor, estamos a ultimar esse processo de seleção, são jovens tudo 18, portanto tem no máximo 17 anos neste momento. Vamos ter uma competição extremamente importante em Portugal, que é o Mundial de Sub-19, que vai ser uma oportunidade ótima para as nossas duplas competirem, com mais duplas e estar nos quadros principais de uma prova sub, temos ainda a possibilidade, estamos inscritos para a prova do Sub-23, que se vai realizar na Polónia no mês de junho. Pretendemos ainda também, caso seja possível a nossa inscrição, participar-nos no Mundial de Sub-21, também no mês de junho. Portanto, tudo provas sub, enfim, provas para jovens ainda em formação, no final da sua formação e que neste momento, conforme se desenha o novo mapa da FIB ou os objetivos da FIB, são extremamente importantes para nós participarmos e realmente aparecermos nos rankings e no cenário internacional do vôlei de praia, desde jovens, que será a única forma, acredito, de voltar a entrar no circuito mundial de Senas.